Fala turma, tudo bom? Eu tô dando uma organizada aqui nas minhas coisas, me desfazendo de outras e eu achei algumas coisas aqui bem interessantes, alguns jogos, alguns softwares, principalmente coisa de informática antiga e eletrônica também, né? Eu vou passar rapidamente aqui no que eu tô achando, que eu acho bem interessante, né? Eu não digo que... assim, antes de mexer em eletrônica, né? Eu também mexia bastante com informática eu comecei com informática, não nem tanto com eletrônica, né? Então eu tenho bastante coisa de... antiga de informática que... muitos jogos originais, softwares, né? Coisas interessantes, acho que dá pra gente debater um pouco sobre isso Eu dei uma separada já um pouco aqui nas minhas coisas, né? Eu não sei o que que eu vou encontrar exatamente aqui Eu andei dando só uma olhada Isso aqui, ó, por exemplo, nas anotações... Ah, isso aqui é de um... Esse aqui é de um jogo antigo que eu fiz, bem antigão Faz tempo Era o RogerFoot RogerFoot, nossa, bons tempos Programei em basic esse negócio Se eu achar um link, eu coloco ali na descrição Não sei se eu vou achar, né? Bom, aqui são só esquemas Esquemas nem tão antigos Alguns mais antigos, outros nem tão antigos Uma... tem o esquema aqui da Telefunken Aqui, ó Telefunken que eu usava quando era criança aí, né? Ainda tem os pedaços dela, mas eu acho que não... Ela sofreu muita... Ela sofreu muito comigo, né? Não sei se vai ser recuperável ou não Bom, essa parte aqui não é tão interessante Vamos ver aqui, ó Isso aqui é a parte da eletrônica Dá uma olhada Eu vou juntando aqui com o tempo Fui juntando Faz tempo que eu não mexo isso aqui, viu? Na época... Os códigos de resistores Tinha um... Eu tinha os... Alguns artigos que eu pegava na... Na... Na revista, né? Ficava analisando Inclusive, um dos vídeos que eu quero fazer É analisando alguns... Alguns... É... Circuitos que eu acho em internet Que eu achava internet em revista Esse aqui, por exemplo, ó Canal Ecológico aqui É um interessante Dá pra gente... Dá pra gente fazer uma análise legal desse... Desse circuitão É um circuito bem... Bem completinho Bem interessante Tem oscilador Dois tipos de oscilador Tem... Um CI digital Dois CIs digitais, né? Um computador de década Muito interessante E aí dá pra gente fazer uma análise também Por exemplo Que tá faltando um... Um pino Será que a gente consegue descobrir Se esse pino existe? Qual foi esse pino aqui? Só olhando o circuito em geral? Eu já montei isso aqui já uma vez Só que eu preciso fazer uma reanálise Tá vendo, ó Talvez eu até faça um... Esse circuito aqui eu já montei também Ele é legal, mas tem... Eu não consegui montar ele 100% Ele ficou um pouco estável nas altas Dá pra gente fazer uns reviews aí De projetinhos, né? Pra você ver quanto tá... Ao longo do tempo Quanta tranqueirinha, né? Datasheet Nessa época aqui Nessa época não tinha internet Nem a gente tem hoje, né? Hoje, qualquer hora do dia Tem internet Nessa época aqui, não O que eu fazia? Eu imprimia Imprimia o datasheet Achava o datasheet Que não era tão simples Dependendo do componente Não era tão simples E aí eu imprimia Pra poder consultar, né? Sem ter que entrar na internet Procurar A internet era... Era mais caro Tinha um monte de impeditivos Ah, eu estudei bastante, hein? Bastante coisinha, ó Alta fidelidade Isso aqui era de um projeto De um alto-falante Com alta resistência De alta resistência Era um amplificador valvulado, né? Pra amplificadores valvulados Não usarem Transformador de saída Interessante Válvula, ó Eu estudava muito sobre Válvulas Amplificadores valvulados Estudei bastante sobre Amplificadores valvulados Tá vendo? Quem sabe eu não retome Essa área, né? De amplificadores valvulados Eu particularmente Não acho que eles são Mais especiais Que os transistorizados, né? Mas Eles têm Suas vantagens também, né? E têm suas vantagens E suas desvantagens, né? Tudo depende do projeto Enfim, deixa eu ver aqui Eu acho que não tem mais nada, né? Não vai ter mais nada aqui, não É, só artigos e projetos Mas já me deu algumas ideias Essa pasta aqui Pra uns vídeos aí Porque, gente, televisão Tá ficando mais difícil, né? Ficando mais rara um pouco Já... Tá ficando mais difícil um pouco Essa área de televisão, né? Mas eu ainda tenho Bastante coisa aqui comigo Bom, mas vamos continuar aqui Esse aqui, ó Esses livrinhos Eu não vou me desfazer, não Apesar que eu não pretendo usá-los Mas é tão antigo Que já se torna até Meio que histórico o negócio, né? Isso aqui eu comprei Eu acho que é uma das primeiras Quando eu comecei a me interessar De eletrônica Deixa eu ver se eu tenho Se tem data aqui Acho que não vai ter data, né? 93 Nossa, antigo E aqui, ó Conforme eu falei, né? Eu era muito ligado à informática E... Claro, na época eu não entendia Nada disso aqui, né? Mas eu ia vendo E ia tendo ideias E isso ia entrando na cabeça, né? E com certeza Quando eu fui ver Mesmo anos depois Já não era um monstro De sete cabeças, né? Porque eu já tinha visto Então eu... É... Não causa aquele espanto Da primeira vez, né? Se eu olho o negócio Pela primeira vez Espanta Ó, anatomia do meu controlador Então eu já tinha tudo Meio que uma base Apesar de eu não entender Quando eu vi isso aqui, né? Isso aqui deve ser de 93 também É... Com certeza vai... É, 95 Com certeza vai ajudando aqui Ó, fala tudo Disco rígido Como é que é que funciona Fala memória Endereçamento de memória Como é que é um computador Então quando eu fui ver Isso aqui Estudar mesmo Esse aqui não é um computador não Esse aqui é É um... É um computador É um computador É um processador Meia 502, né? Processador sim, sim Acho que é É a arquitetura Nilma? Van Nilma? Deixa eu ver aqui Enfim Não é bem A ideia do Não é um computador Para informática Para informática também, né? Ah, esse aqui é o manualzinho Do TK Meu primeiro computador O TK É... A capa já foi embora, né? Você dá para ver que eu Usei bastante isso aqui Depois que eu enjoei do joguinho Eu tinha dois joguinhos No computador Eu cansei de joguinho Eu comecei a ler esse manual aqui É uma... É... As informações que eu aprendi Foi aqui Print É... Loopings Coisas de loopings Aqui explica tudo Com exemplo É muito interessante Esse manual aqui Ó aqui, ó Tabela ASC Na época que eu comecei a ler isso aqui, né? Que eu comecei a aprender Aí depois quando eu vim Para aprender de verdade mesmo Na faculdade, né? Aí eu já... Tipo, não foi aquele desespero Porque eu já tinha visto antes Já sabia mais ou menos como é que era Como é que funcionava Ó, tinha um programinha aqui, ó Eu fazia uns programinhas simples É simples, né? Basic Dá para fazer um gráfico Coisinha simples, né? Não dá para fazer muita... Aqui a parte de memória Que eu já não... Acho que até hoje Eu teria um pouco de dificuldade Para entender isso aqui, né? Teria que ver com calma Mas enfim O que mais temos aqui? Temos um curso Curso Microcamp 2001 Isso aqui é uma época que eu Coloquei na cabeça que eu tinha que aprender Computação E fui fazer um curso, né? Tá interessante Isso aqui é interessante É que ficou tão antigo, né? Porque se eu soubesse que eu tinha guardado isso aqui Eu já tinha jogado fora, né? Mas é tão antiguinho Que fica até meio que... Que histórico, né? Tá vendo? Isso aqui é o que? Excel ou... Excel 2001 Existe isso? 2003, talvez? Acabou sendo um manualzinho, né? Do software na época Não tem qual Excel que é esse aqui, não Histórico Dá dó, né? De jogar fora Pelo menos pra mim que gosta aí de... De computação, né? É... Não me sinto bem, vamos dizer assim Jogar fora, né? HTML, ó Ensinando... HTML hoje em dia Praticamente não existe Mais CSS PHP Java Publisher Ó, aqui Multimídia Esse aqui é bem interessante Deve ser bem interessante Porque fala de CD-ROM Nossa, fala de Sound Blaster Blaster, né? Isso aqui é interessante até pra... Pra mim que eu tô pensando em montar uns computadores meus antigos um pouco De repente tem alguma configuração Alguma configuração, algum detalhe aí, ó Sound Blaster 16 E tem uma placa dessa aqui, ó Sound Blaster 16 Enfim, é bem interessante Às vezes tem até como montar Porque... Computadores mais antigos É... Você não conectava direto na placa mãe, né? Internet Curso de internet Configuração de e-mail Isso aqui é uma viagem mesmo do passado, cara Eu peguei pouco essa época aqui, né? Na minha época já... Quando eu comecei a usar computador ele já tava um pouco já... Bem encaminhado, né? Vamos dizer assim Já as configurações eram mais fáceis Access Windows 3.x Cassio, eu nem sabia mais que eu tinha esses negócios, cara Aviso do MS-DOS Eu vou dar uma olhada com carinho nisso aqui, ó Bem interessante Modificando, recorte Ensinando alguns programinhas do... A janelinha do Windows 3.x, né? 3.11, 3.1 PowerPoint Vamos passar rapidinho Front Page Eu usei muito Front Page Front Page foi um software que eu usei muito Eu fazia umas pagininhas HTML na época Lá pra 2000 Acho que eu fiquei usando... Eu fiz página HTML até o quê? 2003? Até 2003, 2004 Em 2004 eu acho que eu já não... Não fazia, não MS-DOS Bem interessante Eu vou dar uma olhada depois, separado O que eles falam sobre MS-DOS aqui Bem interessante Hardware Ela fala como instalar os... Aqui, ó Como instalar... Olha, tem figura até colorida Aplicando spray no interior de uma cápsula Ah, sim, é do teclado Olha, coloridinho e tudo, hein, mano Que chique Olha o mouse Como limpar o mouse Interessante, cara Dá até pra fazer um videozinho à parte Muito interessante Olha o que eu tenho mais aqui, ó Isso aqui é um curso que eu fiz Esse livro aqui eu vi... Eu até achei ele um... Não faz muito tempo, não É um curso que eu fiz Foi o primeiro curso que eu fiz na área de informática Ixi, isso deve ter sido lá pra 96, 97 Mas esse... É muito... Eu não sei nem se existe ainda mais essa empresa aqui Faz tanto tempo Foi aqui que eu... Foi nesse curso que eu conheci a Santa Ifigênia Eu... Os caras falaram Não, tem um lugar aí que vende computadores e tal E era Santa Ifigênia E depois o que eu conheci lá Eu não saí nunca mais de lá Mas é interessante porque isso aqui, ó Fala dos computadores aí da década de coda 486 Pentium, um pouquinho de Pentium Tava começando o Pentium Sirix ou Sirix, né Tem cada um falando de um jeito aí Deve ser Sirix Eu conheço como Sirix Ó, fala sobre barramento Que fala muito sobre aqueles barramentos antigos Configuração Bios, né Fala sobre jumper das placas Claro, tem que ter o manual da placa Senão fica meio difícil, né Nem sempre tem a serigrafia Bem interessante, viu Windows 3.11 Muito bacana Algumas anotações que eu fiz Na época Bacana Bom O que mais que eu tenho aqui Tem algumas Ah, tem CD 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 não, né Disqueção Esse aqui é o disquete da época ainda Do TK que eu tinha Jumpman A gente tá até descolando Provavelmente não funciona mais, né Muito provável Não sei se depois de tanto tempo Funcionaria Vamos só dar uma olhada aqui no que eu tenho Disquete não vou mostrar muita coisa Depois do separado do vídeo eu vejo Mas eu acho interessante isso aqui, ó É Antigamente tinha alguma É que eu não tenho mais esse disquete da Sony, não Mas olha como é que vinha, né Caixinha Disquete ficava dentro da caixinha Tinha muitos disquetes Usava muitos disquetes na época Posso até fazer um vídeo também Mostrando o que tem aí dentro Não tem nada nenhum segredo, não Nossa, CD da América Online, velho Puta A primeira conexão que eu fiz na internet Foi com a América Online Aí Não sei se foi CD promocional Através de CD promocional Ou como que foi Mas esse aqui era um CD de brinde Acho que você assinava E eles mandavam CD de brinde Alguma coisa assim É o caixinho original ainda, parece, né Se não for original, pelo menos o encarte é Acho que muita gente Deve ter tido esse CD aqui Interessante, né Eu ouvi Eu cheguei a ouvir bastante esses CDs aqui CD Sony fechado Ah, tá aí um curso Esse é um outro curso Curso em Um CD Será que rodaria hoje em dia esses negócios aqui? Ah, boa dúvida, né Isso aqui deve ser vídeo Mas deve ter algum Algum executável, né Pra gente fazer o gerenciamento dos vídeos Pra dar um auto-rom Uma coisinha assim Antigamente era bem comum nos CDs Acontecer isso aí Internet Internet Explorer 4 Netscape Nossa senhora, isso é velho pra caramba, hein Um mês de internet grátis Corel Draw Tá vendo? 97 Axis 97 Cara, esse aqui não tem nem Tenho nem coragem mais de jogar fora Nossa, outro CD do All Isso é doido E do Windows 95 Interessante Eu vou dar uma olhada depois Nem se for offline Nesses CDs Agora vem a Acho que a parte mais interessante aqui Que são os softwares e jogos que eu tenho Eu acho que eu vou Eu vou fazer esse vídeo em duas partes É Eu vou fazer a parte de software separado Que eu acho que é mais interessante Pra não deixar no fim do vídeo, né Eu vou fazer em duas partes É Tá bom? Então já tá longo Já tá com 15 minutos aí É um pouco mais Tá bom, pessoal? Então Eu vou subir na sequência aí O vídeo 2 Só pra ficar melhor organizado aí Pra gente, tá bom? Valeu pra assistir esse vídeo aqui, pessoal Valeu, brigadão E até o próximo vídeo aí E até o próximo vídeo